O deputado Toninho prestigiou hoje mais uma edição da Festa da Uva em Colombo, na sua 54ª edição. Evento de sucesso que prestigia produtores, empresários e a população da região. Sem dúvida, um evento de congraçamento, um evento do município expor e vender a sua produção de hortaliças, de uva e de modo muito especial os nossos produtores de uva que se dedicam durante o ano todo, tem esse momento aqui para fazer a comercialização da uva, dos derivados como vinho, geleia, sucos, enfim, e toda uma camada de uma movimentação econômica para a cidade nesses três dias, quatro dias, muito forte. Então a gente está feliz aqui, recebendo todos os amigos de Colombo, de municípios vizinhos, de toda a metropolitana, especialmente do deputado Toninho Vancher também, que nunca deixa de prestigiar os eventos, as solenidades aqui da nossa cidade de Colombo. Espaço importante para produtores rurais da cidade comercializarem seus produtos. O produtor é bom para demonstrar na realidade o produto, né? Mostrar a geração que veio passando, o conhecimento da produção do vinho que veio lá dos avós, hoje está com meu pai, amanhã depois vai estar comigo. Pretendo continuar a geração fazendo o vinho e seguindo, passar se possível para frente também, né? A sabedoria e continuar dessa mesma forma aí. Conversar com o Valdemar Estrapasson aqui, setenta e quantos anos já? Vou fazer setenta e três, cinquenta e quatro de festa de uva. Nascido aqui em Colombo? Nascido aqui em Colombo. Como é que era? Antigamente amassava com o pé? Antigamente amassava com o pé. Não tinha máquina para moer a uva, né? Tinha que ser com o pé. Com o pé. E daí, obviamente, não tinha tanto agrotóxico. O senhor está produzindo uma uva orgânica, né? Isso, até agora. Agora estamos produzindo também a uva orgânica. Passa o tal do Verderame? Minha mãe passava isso. Isso. Faz aquela cara da bordaleza, né? A gente passa no produto. Oportunidade também para rever amigos, eleitores e estreitar os laços de amizade com os moradores de Colombo. Há muitos anos essa festa já acontece, a festa da uva. Hoje é importante que você venha e já está todo mundo organizado, todo mundo já com a sua indústria de vinho, de suco. É muito bom. O incentivo do poder público é o primeiro passo. Depois a iniciativa privada faz o resto. Eu sempre digo, quem faz e quem faz com que o município cresça não é o prefeito, não é a prefeita. É o produtor, é o trabalhador, é o empresário. Então parabéns aos empregados de Colombo, ao povo de Colombo, por essa festa bonita. Na tua época, em Foz do Iguaçu, você amassava a uva ainda com o pé? Amassava com o pé junto com o meu vô. E o café da manhã nosso não era café, era a uva da manhã. Era o vinho com linguiça e um pão queijo. E um pão feito em casa. E um pão feito em casa.